Biologia Língua portuguesa Célula Orgão Vêvnad Tecido Organel Organelo Gen Geny Bacterier Bacteria Virus Virus Vêxtric Plantê Júr Animalia Protein Proteína Evolução Evolução Ampassning Adaptação Mutação Mutação Metabolismo Metabolismo Organismo 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 Microorganismo 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 Fotosyntese Fotosíntese Klorofil Clorofila Frã Semente Embryo Embrião Growning Germinação Polineering Polinização Root Raiz Blod Folha Tré Madeira Motspelkning Digestão Läsning Fermentação Chetetare Carnivoro Vextetare Herbívoro Natur Natureza Fortplantning Reprodução Enzyme Enzima Enzima Blu Sangue Liv Vida Fossil Fóssil Biologisk Biologisk Monfald Biodiversidade Jassel Fertilizante Orc Espécie Utd Extinção Hereditet Hereditet Hereditariedade Hereditariedade